salve salve galera do youtube novamente aqui a sequência né dos episódios no jogo trove a cada episódio que passa a nossa turma vai crescendo né agora no vídeo aqui aliás no jogo entrou um novo personagem aí né no caso é o bom menino com o personagem dele vitor aqui no opa que é isso vai pegar efe da ferro no opi sai correndo corre é um tiro que que é isso puta que o pariu que que é isso que doideira eita morre morre cê tá doido cê tá doido que é isso aqui mais um mais um opa é o bolo de aniversário é o bolo de aniversário mata o bolo mata o bolo mata o bolo que isso puta que o pariu meu deus do céu olha só já tem mais um lá na frente lá vão pular vão matar ele então pessoal desse novo episódio aqui do trove nós vamos entrar ali no castelo e o castelo ele é top mas pera aí tá morreu pronto acabou eita 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 então é o seguinte o castelo ali aquele bolo de aniversário tem diversos bichos lá dentro pra hoje pra olha só que que o bichinho ou não é por nada não mas eu acho deixa eu apertar o f7 aqui para eu pegar os itens ou droga meus itens fired na inventário tá cheio deixa eu apagar alguma coisa aqui que não não tem necessidade vou jogar fora do lixo só com arma ruim né eu tô jogando fora as armas fazendo errado jogar fora duas armas fora para eu poder pegar aquele item que tá ali tá apertar o b aqui esses dois itens se eu não me engano esses esses bichinho que vieram aí sei não ou vamos vamos entrar aqui no do castelo que é um bolo de aniversário com diversas camadas deve ser muito gostoso né o bolo mas o aí é que o recheio deve ser daquele jeito opa já tô aqui embaixo já eu tô no chocolate aqui eita eu achei doces e mais duas eita 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 morre morreu oi 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 tô Eita, opa, mais um Ai filha da Olha só Tô dando voltas aqui Ah, eu tô, que isso Achei aqui, ó, me pega aí Que nó, velho, olha só Que nó, velho, olha só Que nó, velho Beleza, foi? Nem todos os itens tem necessidade de pegar eles Ó, esse aqui é top Peraí que eu vou, você pode clicar no item Que nó é tão forte assim, Lucas Clicar em cima dele, arrastar em cima da lixeira aí, ó Apertando a tecla B Pra abrir o inventário Vou fazer isso depois O que que são essas estrelinhas Do lado das armas? Estrelinha do lado da arma? Aonde? É, no lado do tome da arma, no B Estrelinha do lado da arma? Não tem estrelinha na arma, não? Ah, profile Não, é o nível da arma Beleza, vamos seguir aqui Vamos subir aqui no... Eita Eita Viado Eu ganhei em 15 Ganhei em 15 Eita 15 flux? Pra que a... É... Ah, beleza É... Deixa eu ver aqui Vamos lá pro próximo Cadê o Vitor? Um minuto aí Então vai lá Vamos pro próximo Castelo Vamos lá no próximo Castelo Calma aí Calma aí Segura Espera Vamos lá no próximo Castelo Vamos lá no próximo Já estamos aqui Já Próximo Castelo Qual? É dessa... Foi de uma casa? Da casa Da casa? É... Ou não... Deixa eu isso matar Então Deixa eu matar Morreu O que é isso aqui? Vai ser um bolo de aniversário Que que tem nesse trem? Onde que é o próximo aqui? Cadê o Vitor? Acho que caiu Ali ali o próximo Vai ser um bolo de aniversário O que que tem nesse trem? Onde que é o próximo aqui? Onde que é o próximo aqui? Cadê o Vitor? Acho que caiu Se der tiro aqui nesse Castelinho Ah, nesse Castelinho Ah, nesse Castelinho Ai, rápido Pegamos tudo aqui Depois eu... Ah, o meu já não cabe mais nada Novo ele Esse aqui Ah, peguei a martelinha aqui 104,19 Olha aí Minha cara aqui, ó Acabei de pôr Hum, cara de pau Vambora lá Vamos subir lá Bora Vamos lá pro próximo Caralho Castelo Olha o sorvete aí Quem quiser Como que a gente tem problema? É descer, subir Olha o outro Caiu, velho Eita Que isso, jovem Olha o Vitor aqui Vamos lá no próximo Castelo Pegar meu cavalinho aqui Pra ir mais rápido Eita Imóvel Agora nós estamos entrando aqui no deserto da fronteira O nível de dificuldade é o Elite Opa Tem um portal aqui Eita 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 Matou Matou Voltou Faltou Faltou nele Morreu Beleza, morreu Tem aí mais um portal aqui, ó Vai Vai É, não foi? Vai Voltou pro lado de fora, velho Deve ter uma entrada aqui Ah, tem aqui, ó Ali, ó Ah, tem um buraco aqui, ó Entrando Eita, eita Consegui tirar o lag do jogo. Tem um castelo menor, depois vamos no castelo maior. Já está passando os 10 minutos de game play, estava eu aqui pensando com os meus botões e eu vou abrir a padeira do cabelo. Então pessoal, em vez de ser episódios, nós vamos fazer aí a Saga Trove, né? Melhor, né? Oh, velho, já tô no nível 11 e nem vi. Eu vou pegar o... Olha, velho, é um negócio ali top. Todos os inimigos. O que é isso aqui? Giovanni. Oi. Oi, Giovanni. Olha o meu dragão aqui. Tá top demais, velho. Entra aí. Vai entrar onde, senhor? A gente tá aqui. Já entrei aqui, né? Dá nem morrer aí, quer morrer. Seu bichinho faz Minecraft. Vamos andar ali, vamos lá no castelo. Opa, ganhei uns coracionos. Olha os presentes aqui. Eita, boa. Eita. Como é que é que tava aí? Aperta a tecla Z. Oh, velho, uma... Uma fonte de chocolate. Ai, é uma delícia, né? É, né? O que é isso, velho? Olha, voltei na fonte de chocolate. Que bosta. Não, não. Não, é aqui não. Ai, cadê o bicho? Aqui? Não. Eita. Ah, não. É um buraco. É um buraco. Pô, achei o buraco. Opa, ah, o bicho aqui. Eita. Opa. Opa. Eita, eita. Opa. Opa. Eita, eita, vambora ali, agora, eita, eita, porra, sai, ah sim, agora saí aqui, voltei pra fonte, agora tem um castelo maior Então galera, antes de ir lá pro castelo, cadê o castelo maior? Ah, já deu o level completado, viu pessoal, já finalizamos todos os castelos, valeu aí a galera que está aí nos acompanhando no jogo do Trove, né, assistindo aí os vídeos, né, com a nova, seriam os novos episódios de Trove, mas resolvi mudar porque a gente está fazendo diversos episódios Nós vamos mudar para a saga Trove Pronto, pronto, vamos juntar a galera aqui, finalizar aí o vídeo, valeu, até a próxima, até a próxima, não, até o próximo episódio dessa saga Trove Então galera, despeja aí do pessoal Falou galera Falou galera Falou galera Falou, até o próximo episódio aí da saga Trove Fui Falou galera Falou galera